Olá pessoal, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal Germano Marcel Desde já gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão me assistindo Que nosso Senhor Jesus Cristo derrame bênçãos sem medida sobre sua vida e sobre a vida de sua família Tá bom gente? Gente, no vídeo de hoje eu venho trair para você uma sobremesa deliciosa com esses dois ingredientes Uma caixinha de creme de leite e um sucozinho de sua preferência No meu caso estou utilizando de morango, gente Uma receita muito simples e fácil Uma sobremesa, gente, maravilhosa, impecável Vira aquele moussezinho de morango Pessoal, me acompanhe passo a passo Pronto galerinha, está aqui os ingredientes Eu já peguei um recipiente, certo? Esse aqui eu vou levar para o freezer Pessoal, você vem e derrama aqui, pessoal, uma caixinha, gente, de creme de leite Pessoal, faça na sua casa Gente, você vai amar, viu? E aqui você vem, pessoal, e pode derramar aqui o kisuke, certo? Eu estou utilizando essa marca aqui Mas você pode utilizar qualquer tipo de marca que você tenha na sua casa, tá bom? Que você pode comprar ou que você acha mais interessante fazer essa receitinha, tá bom, gente? Tá aí, eu já coloquei o pacote todo Pessoal, e agora é só você ficar mexendo com a ajuda de um fuê, tá bom? Mas você pode fazer, gente, se não tiver um fuê Você pode fazer com uma colher de pau, com uma colher de sopa Pessoal, você pode fazer com os talheres que você tiver na sua casa, tá bom, gente? Então eu vou dar uma pausazinha aqui Vou ficar mexendo até ele ficar nesse ponto aqui, gente, ó Pronto, pessoal, já aqui, ó Menos de um minuto, gente A nossa sobremesa já está pronta, gente Ó, ele parece, gente Um sorvete caseiro, tá vendo? Tá vendo aí, gente? Olha como ficou a consistência, gente Tá um cheiro maravilhoso, gente Você viu como é simples e fácil pra você matar o seu desejo de comer aquela coisa doce, né? E aqui, pessoal, agora tem só um segredinho Você leva no seu freezer por umas duas horas, certo? Uma hora Aí quem vai dizer a consistência da sobremesa é você, tá bom? Eu vou deixar ali, mais ou menos, pessoal Uma hora no freezer, certo? Eu vou ativar a função turbo E vou deixar essa minha sobremesa lá E quando estiver pronto, gente Aí eu mostro pra você a consistência, tá bom, pessoal? Você vai adorar, gente Pronto, galerinha, tá aí, ó Depois de uma horinha no congelador Eu botei no modo turbo, tá aí, ó Como ficou bem consistente, certo? A nossa sobremesa, gente E agora eu vou mostrar pra você a consistência, gente Isso aqui, ó Olha isso aqui, gente Como ficou Olha aí, ó A consistência, gente Quem quiser você, tá tão duro Uma horinha só, viu? Olha aí, gente, ó Olha como ficou isso aqui, ó Agora aqui já no meio, gente Ela ficou mais cremosa Olha aí, ó No meio, ó Como ela ficou mais, ó Tá vendo, pessoal? E é isso aí, gente Eu fiz só com uma caixinha de leite condensado, certo? E um kisukezinho da marca Tanho Mas se você quiser Que ela fique um pouquinho mais alta Aí você pode botar três caixinhas de leite condensado E três kisuke Que vai dar uma proporção maior, tá bom, gente? Então tá aí, ó Tá aí, pessoal Essa delícia maravilhosa Se vocês gostaram, gente Desse Desse meu videozinho, pessoal Essa receita, né? Que parece um moussezinho de morango Deixe seu joinha, certo, gente? Você vai estar ajudando o canal, tá bom? Compartilha essa receita com seus amigos e familiares Se inscreva no canal Dessa forcinha, tá bom? E se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Eu convido vocês a se inscrever no meu canal E aqui tem várias dicas Receita toda semana Tá bom, galera? Muito obrigado Eu fico por aqui Até a próxima Se Deus quiser Valeu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau.